A Lu Café Fantasias tem pra você a sua fantasia, não importa a festa ou o evento que você vai participar, não importa o motivo, a Lu Café Fantasias veste você. Na Lu Café Fantasias tem aluguel de fantasia adulto por 55 reais, fantasias infantil por apenas 35 reais. Na Lu Café Fantasias você chega assim e pode ficar assim. E larilariê, oh, 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 aqui na Lu Café Fantasias você pode fazer parte da turma da Xuxa. Aqui na Lu Café Fantasias você pode também virar a fera, porque é você que vai escolher a sua fantasia. Não contavam com a minha astúcia, aqui na Lu Café Fantasias você pode ser o Chapolin Colorado. Alô, alô Terezinha, aqui na Lu Café Fantasias você pode ser o Chacrinha. Arriba, 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 arriba. Aqui na Lu Café Fantasias você pode ser o mexicano, porque aqui na Lu Café Fantasias é você que escolhe o seu personagem. Aqui você pode ser o que você quiser. Lu Café Fantasias, porque aqui o seu sonho vira realidade. Lu Café Fantasias é em Joinville, no bairro Aventureiro. Não importa a data ou o motivo da sua festa, a Lu Café Fantasias veste você. Lu Café Fantasias, porque aqui a sua fantasia vira realidade. Lu Café Fantasias é em Joinville, no bairro Aventureiro, 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 no bair